A CIDADE NO BRASIL 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 A CONVIVER COM SEUS PROBLEMAS E A TRABALHAR OS SEUS PROBLEMAS DE SAÚDE SOZINHO E A CIDADE NO BRASIL 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 E FORAM CRIADAS FORAM ESTRUTURADAS AS CASAS QUE SÃO CASAS DE APOIO A SAÚDE INDIGENA COMO VOCÊS PODEM VER NA REALIDADE É UMA CASA DE APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA WAIWAI QUE VEM REFERENCIADA PARA O SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA ARENHA QUE É O MUNICÍPIO POLO DESSA REGION E ESTRUTURA DE SAÚDE A GENTE TENTAM ADECOAR O NOSSO PEQUENO ESPAÇO AQUI PARA QUE ELES SE SITAM MINIMAMENTE CONFORTÁVILES NA REALIDADE DELES E QUANDO SE PAZ A RETIRADA E VEM IN DUPOS MAIORES PARA A LENDA AQUI É UMA QUE É DE ACOLHIDA TAMBÉM QUE MITAS VEZES NÃO NECESSOÇÃO PECIRA TODO MUNDO FICAR HOSPITALIZADO DESDE UM HOSPITAL O DE REPENTE ELE VEM NÃO PARA FICAR HOSPITALIZADO O PACIENTE VEM PARA SER FAZER UM UMA CONSULTA DALHE UM TRATAMENTO DALHE UMA CIRURGIA E ELE TAMLOGO RECEBA ALTA HOSPITALAR ELE VEM PARA UM PONTO QUE ELE POSSA FICAR PRÓXIMO PARA ACOMPANHAMENTO DAQUELE PÓS-OPERATÓRIO QUALQUER COISA ASSIM ELE VAI PARA ESSAS CASAS DE APOIO QUE SÃO AS CASAIS E NESSAS CASAIS NÓS MANTEMOS UMA ESTRUTURA MÍNIMA DE ACOMPANHAMENTO OU SEJA O PACIENTE CHEGA TEM ALI UMA ENFERMEIRA UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM O QUE FOR NECESSÁRIO PARA DAR DEVIDA CONTINUIDADE NAQUELY TRATAMENTO NAQUELA MEDICAÇÃO QUE ELE NECESSITE E UMA OUTRA FUNÇÃO INTERESSANTE DA CASAIS É QUE OS PROFISSIONAIS DA CASAIS ESTEJAM PREPARADOS E POSSAM FAZER ESSA INTERMEDIAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE REFERÊNCIA QUE NÃO SÃO UNIDADES PRÓPRIAS DA ESTRUTURA DA SAUDE INDIGENA NÃO VAMOS CRIAR O HOSPITAL PARA O ÍNDIA E NEM AMBULATÓRIO PARA O ÍNDIA MAS QUE VAI FAZER ESSA TRADUÇÃO VAI EXPLICAR OS MODOS A CULTURA TÃO LOGO ELE VOLTE PARA SER REAVALIADO NO HOSPITAL E ASSIM VICE-VERSA ATÉ TER A ALTA DEFINITIVA E VOLTE PARA A ALDEIA A CASAI ELA TEM UM PAPEL IMPORTANTE NA GESTÃO PORQUE ELA SERIA POR SER UM EQUIPAMENTO FIXO NO NÚCLEO URBANO DAS REGIÕES ELA POTENCIALMENTE É UM ESPAÇO Onde VOCÊ POSSA TER OS PROFISSIONAIS COM PERÍODO MAIS PERMANENTE É MAIS COMUM VOCÊ ENCONTRAR NA CASAI PROFISSIONAIS QUE TÃO HÁ MUITO TEMPO LÁ NA DIREÇÃO DA CASAI NA ATENÇÃO A SAÚRE DA CASAI DO QUE VOCÊ ENCONTRAR DENTRO DA ALDEIA DO QUE VOCÊ ENCONTRAR NO HOSPITAL QUE PRESTA APOIO ALGUÉM TEM QUE CHEGAR ATÉ A MINHA PESSOA POR ESCRITO PARA QUE EU SOLICITE O QUE TÃO ME PEDIDO NORMALMALMENTE AS ENFERMEIRAS PEDEM MEDICAÇÃO E AI ELAS PEDEM PARA MATILDE E A MATILDE FAZ UM MEMORANDO QUE É INTERNO E ME REPASSA E AI EU FAÇO UM OFICIO SOLICITANDO O QUE FOI PEDIDO FRETE DE AERONAVE MEDICAÇÃO CONCERTO ALIMENTAÇÃO CONSULTAS ESPECIALIZADAS QUANDO NÃO TEM NA REDE ENTÃO TUDO HÁ ESSE TRÂMITE SEMPRE MANTER A DISPENSA CHEIA QUANDO ELES FOR VIAJAR AENTE TEM QUE ORGANIZAR A VIAGE DELES SE LES VÃO PARA UDI SE LES VÃO PARA SANTARÊN SE LES VÃO PARA BELÊN SE TÁ FOLTANDO MEDICAÇÃO AENTE TEM QUE PROVIDENCIAR AI EU JÁ AVISO O MOTORISTO OLHA VÃO CHEGA 8 HORAS 11 HORAS MEIA NOITE 2 HORAS DA MANHÃ EU JÁ TENHO QUE AVISAR ELES PRA ELES O SE É NECESSÁRIO Ela pode ser essa oportunidade Nessa rede de atenção à saúde indígena Que é muito instável Ela pode ser um componente importante Na estabilidade da rede Da prática de atenção Da memória do que acontece Aí eu vou comunicar Enfermeira Porque tem doente aqui Criança de 2 anos, 3 anos Tá com diarreia E grave Aí ela autoriza a ser médico Dá antibiótico Sulfa, né? Sulfa, né? Só pra infecção, né? Infecção intestinal, né? Aí eu dá Como que é a receita, né? Tossagem Doze em doze horas Durante sete dias Só que eu sei Mas eu não mexo Só a orientação médico Enfermeira Que eu... Aí faz A barreira linguística Ela é um obstáculo grande E eu diria também Que a barreira geográfica, né? As áreas que a gente trabalha aqui Elas são muito difíceis Elas são áreas De muito difícil acesso, né? Em que a gente tem que viajar Através de cachoeiras Rios que horas estão Bem calmos E depois de uma hora pra outra Começa a tumultuar tudo E aí você fica nervosa De repente passa um monte de coisa Pela tua cabeça, né? Passa tua família Passa tua vida Né? A questão profissional também Que tu tá desenvolvendo Então realmente É um obstáculo muito grande Trabalhar com saúde indígena Mas eu diria que Assim como é um obstáculo Né? É um desafio É também muito prazeroso Porque você acaba levando É... Uma atividade Pra uma comunidade Que só tem você Né? Se você for parar pra pensar Aqui a pessoa só tem você A equipe de saúde, né? E ela não tem mais outra pessoa Pra quem recorrer Se ela usa todos os métodos dela E não consegue resolver O que ela tem que resolver Ela vem pra você Eu acho que trabalhar com eles É... Independente de... De branco ou não índio Tem essa dificuldade de trabalhar com eles Assim como tem com os brancos também Em muitas situações Às vezes você tem que Decifrar um olhar Né? A face Alguma expressão Algum movimento, né? Você decifra aquilo ali Pra poder você saber O que realmente tá acontecendo Então você acaba tendo que aguçar Outros lados seus Do profissional, né? Que às vezes Com um não índio Não são trabalhados E com um índio A gente tem que trabalhar Sinto uma de malária assim, né? Febre, né? Tem dor de cabeça forte E dor no corpo É tremendeira, né? Frio também Aí quando criança vem comigo Como minha esposa Veio também comigo pra cá, né? Aqui no casinho Tremenda, né? Tá com febre, com dor Com o corpo todo Aí eu pensei assim É malária, né? Aí colo a lâmina Aí eu levei pra Cachoeira Portela, né? Ah, você colhe a lâmina Sim E leva lá Leva lá na cachoeira, né? Aí eu Deu positivo Então esse seria o programa Ideal pra trabalhar O controle de malária A equipe de entomologia Entraria pra 15, 20, 30 dias Um tempo necessário Pra fazer o levantamento De todas as aldeias Todas as aldeias daqui Faria o levantamento Você teria o conhecimento De todas as espécies Que estava ocorrendo Em todas as aldeias O horário e tudo mais Aí depois você fazia O controle vetorial E a hemoscopia de malária Examinava e tratava do pessoal Isso aí você teria Mais ou menos 70, 80% De acerto em cima do trabalho E esse seria o trabalho ideal O ensino Impréstimo A Amanpé Minutros A annéepé Minutros E a factura Brasil tem três quilos de malária Brasil tem três quilos de malária Rasmotinho, malária, Rasmotinho, viva Rasmotinho, mal se parou Rasmotinho, malária Rasmotinho, viva Rasmotinho, mal se parou Brasil tem três quilos de malária Brasil tem três quilos de malária Bom, a PNH é a sigla de uma política A política nacional de humanização Ela desdobra, ela modula Ou amplia um sentido que já estava colocado Para uma reivindicação dos trabalhadores e dos usuários do SUS Humanizar, humanizar as práticas de saúde Antes a humanização entrou na saúde indígena com o enfoque da reforma institucional das casais, de fazer essa parceria com a FUNASA Mas hoje o que se pensa é de fazer essa ampliação de rede e a aproximação da saúde indígena nessa discussão No sentido da afirmação do protagonismo, da autonomia Mas esses dispositivos, eles são atualização de princípios Grupo de trabalho de humanização, ouvidoria, contrato de gestão, visita aberta, direito acompanhante, prontuário transdisciplinar, modo de operar Em separabilidade entre clínica e política, entre atenção e gestão Aumento do grau de abertura comunicacional dentro dos grupos e entre os grupos A valorização desse sujeito que se corresponsabiliza pelo processo de produção de saúde E que o faz somente à medida em que é capaz de se integrar a grupalidades Tem pessoas que dedicam a vida pelo SUS, quer dizer, deixam de lado seus projetos de vida pessoal por essa militância Porque acreditam que pode dar certo e ele dá certo quando a gente faz esse movimento O movimento do coletivo, a construção participativa com os sujeitos Na prática concreta do SUS, se atualizar esses princípios, esse modo de fazer, esse método e essas diretrizes Porque ainda existe uma visão de que o subsistema de saúde indígena não tem nada a ver com o SUS O que é um engano E o SUS não tem a percepção de que a saúde indígena também faz parte dessa rede E você faz o parque sozinha? Eu faço junto, agora, tá, eu já fiz junto com enfermeiras agora Agora, antigamente, junto com mulheres Só mulheres, só indígenas Aí é na casa? Na casa? Na casa delas De quem tá fazendo nenê? Quem tá fazendo nenê Aí eles amarram o pau pra segurar, fazer força Ah, tem o pau pra segurar e fazer força É, branco nasceu diferente, né? Branco é diferente Índio nascendo de coca Cócoras Segura assim Aí depois o marido tá segurando bem aqui Aí a gente tá na frente O marido ajuda a fazer força? Sim, ajuda bem aqui Segurando bem aqui Depois a gente tá segurando nenêzinho, ajudando ela E tem também que jogar água, né? Não tem que... Aí, depois, quando nasce, tem fogo perto delas Aí tem água morna também, tá fazendo Quando nasce, aí elas jogam água morna Pra lavar sangue, coagulado A CASAI, ela era o momento pra você pegar Terapias extremamente complexas, né? Que não convivem com o dia a dia da aldeia Por exemplo, a recuperação de uma quimioterapia De um tratamento de longo prazo Recuperação da cirurgia, né? Com práticas da aldeia, né? Por isso que você construir com aquela pessoa E com a família, por isso que a gente apresenta a família Com os cuidadores vão estar com ela Qual que seria o projeto terapêutico daquela pessoa Quando ela voltasse pra aldeia Pra isso, a arquitetura da CASAI O espaço da CASAI Tem que ser o mais próximo possível Daquilo que ela vai encontrar na terra indígena Se a gente pensasse só naquele vetor No único vetor Que é o vetor da articulação à aldeia-cidade Pela via da aculturação Ou da violência aos valores culturais da aldeia Eu teria que pensar Que esse índio Ele está totalmente destituído De uma capacidade de resistir Uma capacidade de lutar E não é isso Mesmo quando ele parece estar submetido Aos valores da medicina branca E ele reivindica quantidades enormes De medicação, medicação branca Ele o faz também Numa certa transgressão Ao modo Hegemônico O modo habitual Do sistema de saúde Lidar Com as práticas de cuidado Então tem uma força de resistência nele também E essa força de resistência nele Ela pode ser acolhida E no acolher essas forças de resistência Eu, enquanto trabalhador Eu também me transformo Eu experimento uma alteração Dos meus modos de cuidar E dos meus modos de gerir o processo de trabalho Vamos dizer que pode haver um devir índio Do SUS Aí tem que respeitar Sempre a gente fala pra gente Não se mete no costume deles Entre aspas Que se mete muito De uma certa maneira Todo mundo se mete no costume dele E ele no nosso Porque eles gostam do nosso E os brancos gostam do costume deles Você acha que é assim? Eles gostam do costume do branco Gosta Gosta Deve ser interessante É, deve ser Porque pra eles é novidade pra nós também Eu vou contar uma história dos Wai Wai Pra mim é uma história muito importante Que aconteceu fora da aldeia Uma das coisas que me Fortaleceu ainda mais Pra mim Essa ideia da importância Dos povos indígenas pro Brasil E uma vez Uma semana antes Eu atendi uma senhora Não índia Com O que o pessoal chama de poliqueixosa Vários problemas na vida Se expressando em algum problema de saúde Então a gente vai lá Tenta construir Projeto terapêutico singular Vamos lá O que a gente constrói E Descobriu um diagnóstico De uma doença que era crônica Então a mulher saiu Arrasada do consultório O que nós vamos construir com essa mulher Alguém na casa Não sei o que O pessoal foi na casa dela E o pessoal aqui Em casa Vai ser difícil A mulher não está levantando Não está fácil Aí duas semanas depois Ela voltou pra um retorno E era um dos dias Onde a gente atendia muitos índios Então quando ela entrou No corredor Tinha umas três, quatro famílias indígenas Ela ficou esperando um pouco Pro atendimento Quando ela entrou no consultório Ela estava com um ar De felicidade Outra mulher Não sei o que Eu falei assim Gente Está difícil Está tendo já Manifestações de loucura Está certo Não Já a mulher está Mas fui lá Abracei Nossa O que foi Que a senhora está tão feliz Não sei o que Vamos lá para o tratamento Ela falou assim Ah doutor Eu estou pronta para tudo A partir de hoje O que foi Não sei o que Eu falei assim Aqui eu ouvi índio Eu nunca tinha visto índio na minha vida Nunca tinha conversado Não achava que eles existiam Ou que existiam desse jeito E aí a consulta correu super bem E aí montamos um projeto Terapêutico com ela junto Aí ouvir os índios Mas para mim Impressionou muito O quanto que é fundamental Para o Brasil Que nós estamos construindo Que a diversidade exista O quanto que ela Não só é um capital cultural Que poucos países têm Mas como que ela movimenta A vida das pessoas Como faz as pessoas Poderem agir melhor Enfrentar de forma diferente Suas situações Por ver o tempo todo A diversidade no país Existe ainda a cultura Indígena Uai Uai Existe ainda Não perde nada Tem ainda Tem flecha Tem cultura Tem alimentação Nunca mudaram Aí vai lá o terror no ru Solta a flecha O mutum estava aí Não dava três, quatro Mas ele errou Quando ele errou Brava Ele vai pegar o mutum Aí atrás As mulheres dele gritam Zawara Que é a onça Isso é Aí eu olhando assim O terror no ru Daquele jeito O cara errou As mulheres gritando Quando eu virei A onça vindo Eu não tive dúvida Eu fiz assim Na hora eu ainda pensei Lembra daquelas coisas de filme Que o cara tem a câmera Bate Flash Você acha que ia fazer isso Jogar a câmera Não estava tão perto a onça A onça se bobear Nem vinha para atacar Ela estava só passando ali Não era tão próximo De um pulo Aí o terror no ru Aí ele gritava pelo kiratá Porque a função do kiratá Era exatamente essa Era Se o kiratá estivesse ali Ele que tinha que matar a onça Ele brigava comigo Porque ele queria matar a onça Porque é um O terror no ru O que errou o mutum Queria Ele falava assim Eu matava Afastou a onça Gritando Eu não entendendo nada O que ele estava falando Mas porque Algumas que eu devia entender O que ele fala na língua dele Mas ele reclamando Que eu tinha afastado E não tinha deixado Ele pegava a flecha Que eu tinha afastado E não tinha afastado Ele externa Mas ele entregava a flecha O que ele yells X E quem ataca E tem afastado Paganda E tem afastado A CIDADE NO BRASIL